Pira, bora, para, pingo, pinga, pata, pato, pinto, pia Poi, pip, pão, porom, porpão, pará, timbup, ili, pipi, pipi, pipi Que letra esquisita é essa? Tic-tac, piripa, pifo, paf, dan, nona, cuca Cocô Cabe numa música maluca mas balança muito bem E tem um bom astral Viva o ritmo que brinca Da vida as palavras que passam balançando no ar Sopa, 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 sopa Atenção na pulsação, tudo dança em cima da balança Pia, pora, para, pingo, pia, pata, pato, pifo, pia Piu, 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 pomporom, pomporo, parate, bum, piri, 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 piri Que lê piscisita é essa? Tic tac, piri, pa, que pifo, pa, se dá um nó na cuca Cuco Cabe numa música maluca, mas balança muito velho E tem um bom astral Viva o ritmo que brinca Da vida as palavras que passam balançando no ar Sopa, 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 sopa Atenção na pulsação, tudo dança em cima da balança E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar Viva o ritmo que brinca na vida As palavras que passam balançando o ar Sofa, 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 sofa Passou, 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 pá Atenção, a pulsação, tudo dança em cima da balança E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar E viva o ritmo que se anda pelo infinito E viva a música, todo o infinito pra cantar